Vamos tentar. Eu quero arrumar uma casa, ter um sofazinho, alguma coisa. Deus vai te ajudar, Esmeralda. Sabe, irmãzinha, tenho muita vontade de trazer a Esmeralda para conhecer esse lugar. As montanhas, o mar, o campo, tudo isso. Ela não conhece o mar? Não. A Esmeralda nunca saiu daquele lixão onde mora. Mas com certeza você a ama. Loucamente, irmãzinha. Como nunca amei, nem nunca vou amar ninguém. Sabe, a Esmeralda e eu descobrimos juntos o amor. E não podemos mais ficar um sem o outro. Ai, a nossa mãe nunca vai entender isso. Ela me proibiu de falar com o Carlos. Espera, quem é o Carlos? É um garoto que anda com a dona Sheila. A senhora para quem eu dou as coisas que não usamos lá em casa. Eu não sei, é um garoto super legal que me faz rir e me pediu para sermos amigos. Mas a nossa amizade não durou nada. A mamãe disse que ia colocá-lo na cadeia se a gente voltasse a se ver. Olha, Virginia, tudo isso é muito injusto. Mas quero te dar um conselho. Se realmente quer a amizade desse garoto, tem que lutar por ela. Eu também não vou me deixar vencer pelos nossos pais. Se aceitarem a Esmeralda, vão ganhar uma filha. Mas se desprezarem ela, então vão perder um filho. Ah, não. Esmeralda? Pensei que não fosse te ver por aqui. Não deveria estar trabalhando? O trabalho já era, Domião. O que houve? Depois eu te conto, eu não quero ficar chateada agora. Eu quero que me ajude com outra coisa. Tudo bem. O que quiser, sabe que pode contar comigo. Olha, eu não quero ficar para baixo com as coisas que aconteceram hoje. Pelo contrário, eu quero é tirar o melhor das mais experiências. É uma ótima decisão. O Paulo e eu queremos nos casar o quanto antes. Nossa, isso que é novidade. Mas eu não quero que a família dele me despreze. Também não quero que o Paulo nem por um momento ache que eu não sou digna da companhia dele ou que ele pense que eu não estou à altura dele. Querida, e como vamos fazer para evitar isso? Você é uma garota humilde e ele é um riquinho que tem tudo. Eu quero estudar. Eu quero muito que você me ajude. Eu quero que você me ajude a me inscrever na escola para que o Paulo sinta orgulho de mim. Eu quero que você me ajude. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou? Uhum. Agora só falta você escrever um poema aqui junto com os nossos nomes. Peraí, o que está insinuando? O que eu não consigo fazer? Eu só duvido que eu vá conseguir me separar de você por tantos dias. Mas o que conta é que já estamos juntos outra vez. Eu me sinto muito feliz por isso. Olha, me conta do seu trabalho. Eu estou preocupado com isso. O trabalho já era. Por que? O que houve? O que aconteceu foi que aquele homem não era... bem quem eu pensava que ele era. Ele me convidou para sair, eu não quis aceitar e aí ele resolveu me demitir. Desgraçado, vai ter que acertar contas comigo. Não. Não, me diz onde fica a empresa. Não, 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 Paulo. Não vale a pena, não vale a pena. Esmeralda, se esse cara te ofendeu, ele tem que pagar por isso. Mas não pensa mais nisso, meu amor. Olha, eu vou procurar outro emprego. Não, meu amor. Já te disse. Quem tem que procurar emprego sou eu. Não. Eu vou esperar até você terminar os seus estudos. Meu amor, eu estou sofrendo por te ver passando necessidade. Eu não preciso de nada além do seu amor e do seu carinho, Paulo. Meu amor, você merece o melhor do mundo. O seu amor é meu orgulho. Sabe de uma coisa? Não quero que esperemos mais para nos casar. Já falou com a sua família? Não. Não me importo. Vou me desvincular deles. Eles não gostam de mim. Não me importo. Ninguém vai poder impedir nosso amor. Ninguém. Vamos nos amar sempre. Apesar de tudo e de todos. Até depois da morte. Até depois da morte, Paulo. Por que ele nunca fala com ninguém? Não sei. É por isso que chamam ele de silencioso. Ele trabalha e é sempre bem comportado, mas não fala? É. No começo pensávamos que ele era mudo. Mas um guarda falou que ele só fala com o diretor. Bom dia, senhor diretor. Bom dia. Eu quero comentar uma coisa que estive pensando seriamente. Sente-se. Pode falar, silencioso. Obrigado, senhor. Há alguns dias tivemos uma conversa que me deixou inquieto. O senhor falou da minha filha, da possibilidade dela estar viva. É, pois é. Sei que você pensa que a menina morreu junto com a mãe, mas não tem certeza. Exatamente. Por isso quero pedir sua ajuda para não ter dúvida alguma. Para eu ter certeza absoluta de que a menina morreu. Ou que está viva. O senhor realmente acha isso? Não sabemos, silencioso. Por isso temos que investigar. Eu concordo. Não vou medir gastos. Eu vou pagar os melhores detetives para investigar o que aconteceu com a minha filha. O que é isso? É tudo o que sobrou?